A Prefeitura de Ribeirão decretou situação de emergência na cidade por causa do mosquito Aedes aegypti. O alerta foi feito durante uma coletiva de imprensa hoje à tarde. O mosquito transmite três doenças, dengue, zika e chikungunya. Mas a principal preocupação no momento é com os casos de dengue, que tiveram aumento expressivo em dezembro. O balanço do mês ainda será divulgado, mas a Secretaria de Saúde já sabe que metade das 120 pessoas que fizeram o exame tiveram a doença confirmada. Para combater o mosquito, a Prefeitura criou um plano de contingência. E nós vamos ao vivo falar mais sobre este assunto e sobre outras questões com a Prefeita Dacivera. Prefeita, boa noite. Quais são as ações desse plano para combater esse mosquito que tanto preocupa a população? Boa noite a você, boa noite a todos da clube. Nós fizemos hoje um decreto de emergência devido ao grande número de casos que nós tivemos nos últimos dias, principalmente porque Ribeirão Preto atende 65 a 70% da população e as demais vêm das 25 cidades. Portanto, o sinal de alerta começou a piscar e decretamos aí um estado de emergência. Com esse estado de emergência, a Prefeitura pode fazer contratação dos agentes de controles de endemias, contratação emergencial e temporária de médicos e equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos. E se a situação não for controlada dentro daquilo que a gente espera, nós colocaremos a UBDS do Castelo Branco para atendimentos a todos esses casos, tanto casos de dengue quanto do zika vírus e também do chikungaia. Então, a gente vai fazer esse trabalho dentro das unidades, a gente já está fazendo esse trabalho dentro das unidades, tem uma equipe em cada unidade fazendo esse trabalho, mas o nosso objetivo principal neste momento é esse. E decretamos também para que cada pessoa, cada secretaria, coloque três agentes públicos controlando o dengue dentro daquele lugar, tanto faz em creches como também em postos de saúde ou até mesmo em secretarias em todos os lugares. Também vamos fazer uma mobilização com a população, convidando as igrejas, convidando lojas maçônicas, a CI, a MEC, a Cincovap, a Associação de Moradores de Bairro e toda a população, porque nós temos uma preocupação muito grande por causa do vírus que pode afetar as gestantes. E esse vírus, nós tivemos dois casos em Ribeirão Preto, mas que não eram gestantes. E a nossa preocupação é que isso cresça. Houve um aumento nessa semana de 16% de 1º de janeiro até agora. Estamos chegando a fazer 120 exames por dia em casos de dengue e também em casos de verificação do zika vírus. Prefeita, a Prefeitura está preparada para receber esses futuros e possíveis casos de zika? Então, nós estamos nos preparando. O caso, a demanda, nós estamos pedindo a toda a população que colabore, porque 80% dos casos ocorrem dentro das residências. Se a população nos ajudar, vai diminuir muito. E peço principalmente, porque é um estado de urgência, e peço para a população, onde houver gestante, que cuide muito bem deste local, para que não aconteça, como está acontecendo em outras cidades, de deformação de feto, ou casos mais graves ainda. Então, portanto, nós estamos decretando esse estado de emergência. E se a gente não conseguir passar desse estado, que é muito perigoso e que já está nesse sinal de alerta, nós vamos sim fazer, decretar realmente uma situação de calamidade pública, por causa da grande demanda que Ribeirão Preto recebe também da região. E na semana que vem, vou me reunir com os 25 prefeitos das cidades que a gente atende e propor uma ação conjunta com as 25 cidades, para a gente ver se consegue controlar o mosquito da dengue. Prefeita, mudando um pouco de assunto, o cidadão reclama também dos buracos, e em alguns casos eles acumulam água, né? Eu não estou ouvindo. O que pode ser feito para corrigir? A questão dos buracos, prefeita, o que pode ser feito para corrigir esse problema? Em alguns casos eles também acumulam água, mas nós temos vários buracos na cidade. A prefeitura tem recursos para isso? Olha, você está falando no caso dos buracos, né? Que eu não estou te ouvindo bem. No caso dos buracos, nós temos a massa fria, que ela não adere à água, como nós tivemos muita chuva, não foi possível tapar todos os buracos, e tem uma massa quente que adere quando há sol. Mas a Prefeitura de Ribeirão Preto está comprando um material que pode ser jogado no buraco quando há água. Portanto, nós começamos uma força-tarefa, e eu quero pedir a todas as pessoas que colaborem conosco, encaminhando os locais onde tem buraco, para facebook.com, Secretaria da Infraestrutura RP, colocando o endereço, colocando foto, para que as equipes que estão trabalhando nas regiões possam ir até o local e tapar assim os buracos, e a gente atender todas as solicitações pedidas. Realmente é uma tarefa muito árdua, porque nós temos um grande número de buracos na cidade, o asfalto é muito velho, e com a chuva a situação ficou ainda pior. Ok, prefeita, muito obrigada, agradeço a sua participação aqui no Jornal da Clube.